Para pessoas que viveram em um bairro violento, quais desafios você enfrentou no dia a dia? No meu bairro a gente tinha que caminhar vários quarteirões até uma área onde os motoristas de entrega como Pizzo encontrariam porque não iriam mais longe em seu bairro. O mesmo com táxi e Uber. Saber quem pertence lá é um grande problema. Você sabe quem são os trafi regulares. Se você viu uma nova pessoa por perto, isso levanta suspeitas pois pode ser um problema. Manter os bens que você realmente se importava trancados, não no carro ou em casa porque arrombamentos acontecem. Pessoalmente mantive meu carro desbloqueado porque não tinha dinheiro para substituir a janela quebrada. Nada nele valia muito e nunca foi roubado. Antes de eu ter um carro fazer compras era difícil. Mercearias não estavam por perto, apenas mercados de bairros superfaturados. Até para pegar um ônibus era difícil porque havia menos serviço na minha área do que em outras partes da cidade. A violência estava presente mas não era algo que me incomodasse. Talvez eu já estivesse acostumada. Eu tive uma escolta armada em casa várias vezes quando me via no meio de uma disputa de gangues. Cada vez alguns companheiros que sabiam que eu morava perto dali faziam uma espécie de trégua e me acompanhavam para casa. Não que eu fosse particularmente especial, acho que eles faziam isso com outras pessoas que estavam passando na hora errada. Cresci em uma área áspera do norte de Las Vegas. Um dos nossos vizinhos de apartamento era um cara que andava com uma gangue mexicana e vendia substâncias. Um dia meu irmão e eu estamos brincando na frente da nossa porta quando vemos cerca de três caras motoqueiros chegando. Eles batem na porta e perguntam educadamente a esposa do nosso vizinho se o marido dela estava em casa. Ela diz que sim e ele vem até a porta. Em poucos segundos eles o puxam da porta e começam a bater com canos que eles puxaram aparentemente de lugar nenhum. Ele está gritando pedindo ajuda. Quando de repente o vizinho número dois chega. Esse cara era o mais hardcore que você pode imaginar. Ele grita e diz que está vindo. Momento em que os motociclistas começam a correr em direção ao estacionamento. Eles não chegaram ao lote quando os disparos soam. Vidros se estilhaçam e você pode ouvir as balas atingindo o aço. A essa altura minha mãe está gritando para entrar. Após um tempo os policiais vêm para fazer um interrogatório. Os policiais aparecem e batem mas minha mãe se recusa a abrir a porta. Nunca conversamos com a polícia. É assim que você sobrevive nesses lugares. Você não se envolve e finge que não viu nada. Parte muito memorável da minha infância. Alguns anos atrás eu estava saindo de casa para a faculdade quando ouvi um enorme som de pancada vindo da casa do meu vizinho que eu não conhecia bem. Mas sempre tinha visto por aí e conversava ocasionalmente. Eu morava com meu irmão e era um bairro difícil com muitos arrombamentos e brigas. Então sempre tentei manter a cabeça abaixa e ser educado. De qualquer forma, dei uma olhada e vi um cara que mais tarde se revelou um policial apaisando invadindo a casa. A polícia então invadiu a casa e removeu cerca de quatro mulheres que pareciam ter sido abusadas. Um monte de caras e uma tonelada de substâncias e perfuradores. Acontece que eles estavam administrando um bordel e foram monitorados pela polícia por meses. Eu sabia que algo estranho estava acontecendo porque os caras iam e vinham no meio da noite e sempre sentiam um cheiro de planta mas não imaginava que fosse tão sério. Acontece que eles estavam mantendo as mulheres viciadas e as ameaçavam se elas saíssem de casa. Coisas assustadoras. Nunca morei em um mais fui carteiro em um bairro muito ruim por alguns anos e vi muitas coisas interessantes. O movimento de substâncias e os roubos eram comuns. Eu mantive minha boca fechada e os trafi daquele bairro se certificaram de que eu nunca fosse mexido. Desde que eu entregava os contra-cheques e os cheques de bem-estar eu não deveria ser tocado. Era assim que eles ganhavam dinheiro então fazia todo sentido me proteger. Eu nunca tive nenhum problema sério. Algumas brigas verbais aqui e ali. Mas as que eu tinha que temer legitimamente eram as que eu estava protegido. Eles me deixam fazer o meu trabalho e eu os deixo fazer o deles. Pela primeira vez eu realmente tenho uma história para comentar. Então, a única coisa que fica comigo de casa aconteceu na noite do dia de Natal quando eu tinha 8 anos, quando uma mulher que nunca tínhamos visto antes bateu na nossa porta e nos disse que havia um corpo fora de nossa casa. Eu moro em uma área difícil, mas qualquer assassino normalmente acontecia do outro lado da minha propriedade. Mas desta vez alguém havia perdeu a vida a cerca de um metro de distância da nossa porta da frente do lado de fora do jardim da frente escondido pelo muro do jardim. Estava escuro e seu corpo estava meio na estrada e coberto pela capa de chuva e pelas sacolas de compras que carregava. Então ninguém percebeu. Era dia de Natal e todos estavam lá dentro com suas famílias. A mulher que o encontrou só percebeu porque quase o atropelou com seu carro. O pobre rapaz tinha sido furado 3 vezes nas costas, mas ninguém tinha testemunhado. Eu moro perto de uma escola, então eles checaram as câmeras de segurança e acabaram descobrindo que ele havia sido atacado a cerca de 500 metros de distância. E tinha andado todo esse caminho antes de desmaiar do lado de fora da minha casa. Foi uma experiência e tanto para mim, pois havia policiais em todos os lugares, equipes de TV e cães de busca. Não fomos autorizados a sair de casa por uma semana para o caso de perturbarmos as provas. Se saíssemos tínhamos que entrar e sair com um oficial de ligação no final da rua. Aos 8 anos eu não conseguia compreender o que estava acontecendo. Só sabia que alguém estava sem vida e não foi um acidente. Eventualmente eles encontraram o objeto do crime no jardim de um vizinho e encontraram o assassino pelas impressões digitais. Ele era um líder de gangue local que tirou a vida de seu melhor amigo porque estava tendo um caso com sua namorada. Eles discutiram enquanto voltavam para a casa da loja da esquina e o cara tinha acabado de atacar seu amigo e fugido. A vítima estava tão chocada que continuou andando até finalmente perder a vida. Eu nunca descobri quem ele era porque não consigo me lembrar dos detalhes. Mas aquele natal sempre vai ficar comigo. A maior coisa para o meu adolescente ignorante era que ninguém iria querer me levar para casa porque eles estariam com muito medo. Uma vez o carro de um amigo quebrou no meu bairro e apontaram disparadores para ele. Adivinha quem nunca mais ganhou carona depois disso? Eu cresci com disparos e atividade de gangues em geral. Sinto que muitas memórias importantes da infância estão entrelaçadas com merdas estranhas da vizinhança. No dia em que pegamos nosso primeiro filhote, meu amigo do outro lado da rua apontou uma nef para o pai. Quando os policiais apareceram ele correu pela rua e apontou para si mesmo. Todo mundo estava bem naquele dia, mas nunca vou esquecer de ter um cachorrinho novo e não poder levá-lo ao quintal porque poderíamos levar um disparo. No ensino médio minha família trabalhava à noite e eu ficava sozinha em casa. Nesse ponto meu amigo do outro lado da rua acabou de sair da prisão e ficou chateado por eu estar em casa sozinho. Ele pediu um favor com os anjos do inferno e eles patrulhavam minha rua à noite. Minha mãe dizia que muitas vezes ela voltava para casa quando dois motoristas iam embora. Eles me protegeram por alguns anos. Meu pai levou um soco no rosto ao passar por uma gangue e foi agredido em pelo menos uma outra ocasião. Quase fui assaltado duas vezes mas consegui evitar. Eu e meus amigos alertávamos uns aos outros quando os caras ruins estavam por perto. Todos nós carregávamos spray de pimenta sempre. Nosso bairro passou por fases. Nem sempre foi ruim mas passou por anos em que era muito perigoso. Você cresce sabendo como ficar fora do radar e não incomodar as pessoas erradas. Você vê coisas selvagens, loucas e assustadoras regularmente e aprende a manter a boca fechada e fingir que não viu. Você é apenas uma criança como qualquer outra criança mas precisa estar sobrenaturalmente consciente dos relacionamentos e hierarquias e acontecimentos ao seu redor o tempo todo para ter certeza de que não acabará no lugar errado na hora errada. Por exemplo, havia um cara que deixava seus cães grandes e malvados correrem soltos na vizinhança. Mas os cães respeitavam os limites em termos de quão perto você poderia chegar da casa deles antes de ter sua garganta rasgada fora. Fique atento o suficiente e eles apenas sentaram olhando para você, com o ocasional rosnado ameaçador. Passei o ano em que moramos lá achando que era perfeitamente normal que eu não pudesse voltar da escola a pé daquele lado da rua. A confiança leva você longe. Quando eu era jovem morávamos no gueto em um apartamento ao lado dos meus tios. O complexo tinha uma mesa de piquenique em que todas as crianças brincavam. Um dia quatro membros de gangue pegaram a mesa do outro lado da rua e a colocaram do lado de fora de seu complexo e ficaram lá. Meu pai e meu tio se reuniram. Conversaram um pouco e depois foram até lá. Houve uma breve discussão. A única coisa que me lembro é de ver meu pai fazer o movimento de levantar com o polegar. Os quatro caras se levantaram e meu pai e meu tio trouxeram a mesa de volta defendo o que é seu ou as pessoas vão levá-lo. Mostre confiança ou as pessoas verão fraqueza. Não faça contato visual com ninguém andando na rua, especialmente quando há um senteto maluco. Vá direto para casa depois da escola. Eu nunca usava nada chamativo e principalmente nunca usava maquiagem para parecer o menos atraente possível para não chamar atenção indesejada. O mesmo vale para o meu estilo de roupa. Basicamente apenas tente ser invisível. Ir para uma corrida no meu antigo bairro era impossível. Odiava ir à loja andando por medo de ser perseguido por um cachorro. Felizmente eu já me mudei. Aprendi que parecer mais forte afasta um pouco as pessoas e esteja sempre pronto para que algo aconteça. Não morava em uma dessas áreas, mas frequentemente trabalhei nelas. Trabalhei para um programa do governo que oferecia algumas melhorias em casa e sem custo para aqueles com renda qualificada. Devido à natureza do programa, muitas vezes trabalhei em áreas ruins e muitos projetos da sessão 8. Temos um gerador na traseira do nosso caminhão que usamos diariamente. O fornecimento de energia na maioria dessas casas degradadas não era suficiente para suportar nossas ferramentas. Como você pode imaginar o gerador é bem barulhento. Na maioria das vezes você ouvia engasgar e desligar. Isso geralmente significava que alguns detritos e sujeira entraram no filtro de combustível. Sem problemas. Limpe-o e reinicio novamente. Certa manhã ligamos o gerador e começamos a trabalhar. Enquanto estou a 12 pés de altura em uma escada instalando uma ventilação do banheiro, ouço o gerador começar a se acalmar lentamente. Reviro os olhos porque sei que vou ter que descer. Ir até a caminhonete e limpar o filtro. Mas como naquele momento em particular eu não estava usando uma ferramenta eu pensei. Caguei. Eu vou fazer isso quando terminar aqui. Mas então o gerador fazenda um ruído mais fraco e fica cada vez mais fraco. Desço da escada e vou verificar o gerador. Há cerca de 5 casas na calçada estão 2 cavaleiros tentando ao máximo fugir com o nosso gerador enquanto ainda estava ligado. A coisa pesa cerca de 300 libras e é difícil pra caramba carregar mesmo com 2 pessoas. A tensão e a corrida incapacitante que estavam fazendo era impressionante. Eu realmente não podia nem estar bravo. Eu os alcancei e tentei detê-los. Um cara tinha uma chave de fenda com a qual estava me ameaçando. Eu recuei e chamei a polícia. Eles os alcançaram um quarteirão depois. Não foram difíceis de encontrar. Eles acabaram sendo acusados de roubo e ambos foram para o hospital. Ambos tiveram queimaduras graves em seus braços e pernas devido ao escapamento da máquina esfregando-se contra eles enquanto faziam sua grande fuga. A partir daí a máquina foi acorrentada ao caminhão. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.